Um oficial de justiça foi hoje à Fazenda Marília, em Lerroville, notificar as famílias que ocupam a área. A polícia militar acompanhou. O acampamento Quilombo dos Palmares é ocupado por cerca de 350 famílias de sem terra, remanescentes da Fazenda Figueira. Nossa equipe de reportagem esteve no local, mas os líderes não permitiram a entrada. Ao longe, é possível ver vários barracos construídos. O grupo terá prazo para deixar a propriedade.